Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O árbitro está respeitando neste momento um minuto de silêncio. A homenagem póstuma, Rodrigo, ao jornalista Frederico Gugel, jornalista... ...obrigou pela bola no meio, o Jossiano ficou com ela. No meio o Everton César e recebeu. Bom passe do Everton. Para a velocidade do Renatinho Carioca. Muito boa agora a chegada da defesa do 13. Providencial... ...pelo ABC para jogar o campeonato do Nordeste. Aí as informações do time do ABC com o repórter Celso Tomás. No lado do 13 as informações do repórter Caco Marques. Domina ali o Thiago Garça, tem dificuldade. Aperta para cima dele a marcação do Piva, mas ele consegue... ...mas no primeiro lance o Leonardo também já entrou mais duro ali. Marcelo Vila mandou o Johnny cobrar. Está lá, tomou distância o Johnny. A gente viu ali a preocupação do Wellington. Está longe. Mas tomou distância. Bateu para o gol e ela foi para fora. Pegou muito embaixo da bola o Johnny. É só tiro de meta para o ABC. Ação do Jossiano. O passe do Renatinho Carioca é que não foi bom. Não deu para a chegada do Ricardo Oliveira. Aí o Johnny fez o passe agora para Jossiano. Esticada de bola boa na frente para a Georgia. Segurou a bola o time do 13. O passe com o Johnny. Bela jogada do Johnny para cima do Cascata. No meio, Jorge. De novo com o Johnny. Olha o 13. Um chute perigoso e ela foi para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Fale ilimitado. No meio, Ricardo Oliveira. Mais aberto na esquerda o Renatinho. Uma bola difícil. O Renatinho não conseguiu dominar. O Johnny apareceu e recebeu falta. Está aí no chão o Johnny. E aí no chão o Johnny. Agora, eu amei. E aí E aí Obrigado.